A Ianca ama biquíni, assim com cores que destacam o tom de pele dela, mas atualmente o look para a praia, para a piscina, para o Araguaia, pede um complemento para aquela esticadinha. Eu penso numa peça que combine e que dê para sair à noite depois da praia, então eu procuro uma saída de banho que combine com o biquíni e que dê para usar em outro lugar à noite. Vamos mostrar algumas sugestões para você se inspirar? Primeiro uma calça da mesma estampa do biquíni, levinha, hiperconfortável. Ou então seguindo aquilo que a Ianca falou, dessa proposta de sair arrumada da praia ou do clube para fazer qualquer outro passeio, ela já veio aqui com a calça que nós mostramos, já sairia tranquilamente, né Ianca? Mas para se sentir mais confortável num restaurante, por exemplo, uma blusa cai bem. Cai, cai super bem. Vamos chamar a Bárbara que está aqui com a blusa bem bonita, que inclusive é uma blusa, mas que também vira vestido, são duas propostas. Ela transpassa, né, Bárbara aqui atrás. Faz o laço na frente, é uma proposta bem simples, casual e o modelo para toda hora, né? Olha só, gente, tanto que fica elegante. Aí ela está com uma calça que é bem colorida. Daí se ela quiser ir só como se estivesse com o vestido, basta tirar a calça, que é o próximo look que a gente vai mostrar. Olha agora sua peça branca, com chapéu, look super clean e elegante. Agora, um biquíni tomara que caia com uma saia. Se colocar a amarrada mais alta na cintura, vira um conjunto com top. É, a velha canga virou passado. Hoje em dia, o que mais se usa são saídas, são mais leves para carregar na bolsa, mais fáceis, né? Então você pode colocar em qualquer lugar, que ela não ocupe espaço. Canga é muito difícil, alguém procura. Ainda deixa a mulher bem elegante e aí a Bárbara está ali para mais um truque, que a gente vai transformar essa saída de fraia, que já virou um vestido nessa situação e agora vai ficar um vestido mais curto, Bárbara. Isso, nós vamos colocar ele mais curto, que você pode usar durante o dia, né? Vocês vão ver que ele é bem prático. Gente, para quem não viu, ela colocou aqui um cintinho de uma saída de banho. De repente, se você não tem um cintinho, quer fazer um modelo parecido, pega ali a cordinha do biquíni, que dá da mesma forma, ó. Amarra na cintura e aí você vai adequando, ó. Fica igual a saia e também uma blusa. Para ele, o tanto que você preferir, quanto mais curto, mais sexy, né? Então, aí você que regula. Para quem gosta de um abertão, gente, ó, essa é a pedida. Já se não gosta, né, vai só, vai abaixando aqui que você consegue regular, igual a Yanka está mostrando para a gente, está vendo? É só ir descendo e aí vai de acordo com o estilo de cada uma. Yanka, você se sente confortável com essa roupa? Dá realmente para sair à noite? Sim, coloca um acessório para completar o look e dá para sair para ir para o marzinho, restaurante, à noite. Preto, pretinho básico em batismo? Sim. Tem também esse outro modelo de renda, de cor viva e com botões. Dá para adequar o decote para quem é um pouco mais recatada. E o brilho, hein? Também vai à praia? Vai para compor o look e ainda somado com estampa animal print. Bárbara, em alguns modelos você pode usar na rua, no dia a dia, no trabalho, que as pessoas nunca vão notar que é uma saída de praia. Não notam, porque são leves. Você pode ver que você usa ele em qualquer ocasião. Eu tenho vários desse modelo, porque é super prático, super leve, para qualquer ocasião. André, dá um detalhe aqui no look da Bárbara. Nunca imaginava que realmente era uma saída de banho. Para mim é um vestido, né? Coloca um acessório, dá o look como... Vai para qualquer lugar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.